Que me venha esse homem Depois de alguma chuva Que me prenda de tarde E sua ceia de violão Que me fira com os olhos E me penetra em tudo Que me venha esse homem De músculos exatos Com desejo agresse Com cheiro de mato Que me prenda de noite Em sua rede de braços Que me venha com força Com gosto de deslavar Que me faça de mata Pra pessoa devagar Que me faça de rio Pra se deixar naufragar Que me salve Que me salve Este homem Com sua ferro de fogo Que me prenda... E aí E aí E aí